40 estudantes que venceram a última Olimpíada Brasileira de Matemática foram homenageados hoje em Brasília. Em todo o país, mais de 3 mil alunos receberam medalhas de ouro, prata e bronze. Os melhores classificados poderão receber bolsas de estudo quando ingressarem na universidade. Para esses jovens estudantes de escolas públicas brasileiras, matemática não é um bicho de sete cabeças. Se você se dedicar muito, você consegue entender a matéria e depois ela se torna bem fácil. Esses 40 alunos são alguns dos vencedores da sétima Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, anunciados hoje. Em todo o Brasil, são 3.200 alunos medalhistas de ouro, prata e bronze. Como você se preparou para estudar para esse concurso, para essa Olimpíada? Na escola, eles faziam cursos para a gente, ensinavam para a gente matemática, aí eu me empenhei e fiz a prova. Agora eu estou estudando mais porque eu vou competir com o ensino médio inteiro. Aí tem que estudar mais um pouco para tentar ganhar medalha de ouro de novo. Outros 30 mil vão receber menção honrosa. Todos os alunos vencedores terão a vida escolar acompanhada de perto pelo governo federal, com o objetivo de incentivar a ciência e a pesquisa no Brasil. Garimpar talentos que possam ser, a partir do momento que identificados, apoiados no seu desenvolvimento, até, por exemplo, a pós-graduação. Algo desse tipo, é um sistema de bolsos, que o CNPq, junto com essas duas organizações, INPA e Sociedade Brasileira de Matemáticas, elas estão estruturadas para fazer esse encaminhamento e acompanhar esses bolsistas até a sua plena formação. Muitos dos premiados tiveram o incentivo de um professor. Por isso, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai premiar, em data a ser definida, 131 professores. O destaque entre eles é Antônio do Amaral, professor de Cocal dos Alves, no Piauí. A dedicação dele fez 146 alunos premiados em todas as edições das Olimpíadas de Matemática. Além de diversas outras conquistas que nós já tivemos, como, por exemplo, perceber o envolvimento de uma quantidade de alunos cada vez maior, todo ano, por conta dessa OBMEP e perceber os nossos números em outras coisas, como, por exemplo, nas avaliações que o governo faz, nos colocando sempre à frente daquilo que é esperado para nós. A edição 2011 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas teve mais de 18 milhões de inscrições de alunos de 44 mil escolas participantes. E, para este ano, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março, pela internet, no site www.obmep.org.br. Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, de escolas públicas, federais, municipais e estaduais. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas